A história do cangaceiro Antônio Silvino Nascido no dia 2 de setembro de 1875 em Afogados da Engazeira, Pernambuco Filho de Francisco Batista de Moraes e Balbina Pereira de Moraes Manuel Batista de Moraes, mais conhecido como Né Batista Era irmão de Higino, Zé Firino e Francisco Batista de Moraes Foi a partir da morte de seu pai, conhecido como Batistão do Pajéu Que em companhia do irmão Zé Firino, enveredou pelos caminhos do cangaço No ano de 1896 Na valente terra nordestina Movido pelo sentimento de vingança, mata Desidério, o assassino de seu pai Adota o nome de Antônio Silvino e se torna um dos mais temidos cangaceiros que precederam Lampião Liberando o mando de seu finado tio Silvino Aires No auge de sua vida como bandoleiro, atuou em cidades do compartimento da Borboreira Agiu em cidades como Fagundes, Esperança, Monteiro, Alagoa Grande E tendo Campina Grande como centro de suas investidas Haja visto a presença de coiteiros na região E pela amizade que detina por fazendeiros locais Dentre eles o coronel Efrazo Câmara, adversário do prefeito Passou a maior parte da sua vida em Campina Grande, na Paraíba Roubando, trucidando, matando E cometendo os maiores desatios Também na Paraíba, teve no Major Joaquim Henriquez Seu principal perseguidor Porém, foram presos em Pernambuco, no ano de 1914 Pelo delegado do município de Itacoatinga O Alferes Teofones Ferraz Torres Nesta época, o governador do vizinho estado Era o general Dantas Barreto Ex-ministro da Guerra do Governo Hermes da Fonseca Levado para cumprir pena Era o preso 1122 Ocupando a cela 35 da antiga Casa de Detenção do Recife Dotando-se de comportamento exemplar Após 22 anos de pena Foi libertado em 1937 Após receber o indulto do então presente Getúlio Vargas Manuel Batista de Moraes, ou melhor Antônio Silvino Faleceu por volta das 19 horas Do dia 28 de julho de 1944 Na casinha de Itaipa Que ele acolheu em Campina Grande Sete anos após sua saída da prisão Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal